Um homem Um homem Mas se perdeu O mundo melhor ficará Neste pensamento Nenhum homem Porque o herói Não precisa ser um Deus O mundo melhor ficará Nestes pensamentos Nenhum homem Porque o Hélio Não precisa ser um Deus Um homem tem a honra e justiça em tudo o que faz Um homem vive, luta e constrói caminhos de paz Um homem da mulher não é dono, rei e senhor Um homem é amante, é amigo, é seu defensor O mundo melhor ficará, lalalala, nesses pensamentos meus Nenhum homem porque o é, lalalala, não precisa ser um Deus O mundo melhor ficará, lalalala, nesses pensamentos meus Nenhum homem porque o é, lalalala, não precisa ser um Deus Um homem não tem armas que matam nas suas mãos Um homem vê nos outros apenas somente irmãos Um homem não se esconde na sombra atrás de alguém Um homem nunca poderá ser escravo de ninguém O mundo melhor ficará Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Nenhum homem porque o é Não precisa ser um Deus Não precisa ser um Deus